Quando indicar. É um raciocínio clínico, é um processo de tomar decisão. Os alunos que estão no dentro do método da FCR, eu bato muito dessa tecla, que é um método de tomar decisão para você dizer a melhor conduta. Você vai ter os dados que você avaliou e você vai ter as hipóteses do que você pode fazer. Se for um paciente que tem acúmulo de secreção, que não está conseguindo colocar a secreção para fora, você pode indicar o uso do EPAP? Pode. Para paciente DPOC é indicado, paciente com fibrosis pulmonares é indicado, você pode associar com uma terapia de remoção da secreção. Outra indicação clínico, paciente, pós-operatório de cirurgia abdominal, cirurgia torácica, você quer gerar uma terapia expansiva. Você pode utilizar o EPAP como uma conduta expansiva e desobstrutiva nesse paciente. Dentro das recomendações da equipe de fisioterapia da Amib, que foi publicada em 2012, coloca um fluxo de tomada de decisão. Indica que o paciente que tiver uma capacidade de 20 ml por quilo, você pode pensar, em vez de utilizar uma ventilação não invasiva como uma terapia expansiva, uma terapia desobstrutiva, utilizar o EPAP. Você pode associar o EPAP com outras condutas. Então, você tem valores absolutos. A partir desses valores absolutos, você toma a melhor decisão com o seu paciente. Tem uma paciente minha que ela teve um AVC e ela não conseguia fazer direito o treinamento com o power brief, com o bocal, com o clipe nasal. O que é que eu fiz? Associei EPAP com a máscara, com o power brief. E ela começou a conseguir abrir a válvula do treinamento muscular inspiratório. Tem um tempo inspiratório maior. Ela também tem DPOC. E com isso, ela conseguiu ter essa sobrecarga. Isso vai fazer diferença. Você pegou um paciente, ela não sei o que fazer. Ah, eu quero fazer uma terapia de expansão. A capacidade vital está reduzida. Vamos pegar o quê? O EPAP. Entre o EPAP e a ventilação não invasiva, vai ter pacientes que vão precisar da ventilação não invasiva quando tem uma capacidade vital reduzida. e outros vão precisar apenas do EPAP.